Olá amigos, bendito seja o nome de Deus porque você está conosco outra vez. Seja bem-vindo ao nosso programa Apocalipse, Medo ou Esperança? Temos recebido muitas cartas de todos vocês, vários e-mails, continuem nos escrevendo, estamos estudando juntos. Vamos abrir a Bíblia mais uma vez. Desta vez, nós não podemos fazê-lo sem que busquemos o poder do Espírito Santo de Deus. E vamos orar juntos nesse momento pedindo a Ele que nos unja, que nos explique, que seja o nosso professor. Vamos orar agora, vamos pedir a bênção do Senhor. Misericordioso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, pelo privilégio que temos de estudarmos mais uma vez, a respeito de mais uma das facetas do teu amor. Nos ensine agora, envia-nos o teu Santo Espírito, nos batize com o teu Santo Espírito. Te pedimos isso em nome de Jesus, tanto para nós como para as pessoas que estão em casa, em nome dEle. Amém, Senhor. Quando o amor de Deus castiga. Deus é amor. Isso está escrito em 1 João, capítulo 4, verso 8. Quando finalmente conseguiu que o ser humano vivesse à margem da lei, ou seja, que vivesse em pecado, você se lembra, pecado, como diz 1 João, capítulo 3, verso 4, é a transgressão da lei, e pelo pecado, então, entrasse a morte no mundo, a dor, como dizem Romanos 5, verso 12 e 19, conseguiu que Deus fosse acusado de injusto por não acabar com tudo isso rapidamente. Você já ouviu alguma pessoa comentar isso? Na cruz, porém, Deus exibiu inquestionavelmente sua justiça e sua misericórdia. Foi tão justo que não pôde tolerar o pecado pelo que castigou em Cristo, nosso substituto. Jesus é meu substituto. Jesus é substituto seu também e de sua família. Isaías 53, verso 6. Ao mesmo tempo, expressou tanto amor que deu seu Filho no gênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. São João 3, verso 16. Sim, meus amigos, na cruz de Cristo encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Salmo 85, verso 10. Satanás, porém, continua infiltrando calúnias contra o caráter de Deus. Se é tão bom, dizem algumas pessoas, por que é que castiga e destrói? Se é justo, dizem outras pessoas, por que permite que o pecado continue? Você tem ouvido pessoas dizerem isso? Mas a Santa Bíblia esclarece ambos os pontos. O Senhor é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Isso está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Ao mesmo tempo diz, eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3, versículo 19. Finalmente, esgotados todos os recursos que conduzem ao arrependimento, em um ato de misericórdia e por amor à sua justiça, Deus terá que fazer sua estranha obra, como dizem Isaías 28, 21, destruindo aos que escolheram viver à margem dos princípios que imperarão no reino eterno. Porque Deus é tão justo e misericordioso, que respeita o livre-arbítrio, a liberdade de escolha de cada um, e terá permitido que rebeldes colham as consequências da decisão que fizeram. Podemos falar de dois momentos em que o amor se expressará nessa estranha linguagem de castigo, antes do milênio e depois do milênio. Antes do milênio, será através das sete últimas pragas. Que duas realidades contrastantes ficarão em evidência ao caírem as pragas preditas no Apocalipse? Abra sua Bíblia em Apocalipse 16, Apocalipse 16, verso 9 a 11. Eu quero ler com você. Vamos ler? Eu gostaria de ler estas verdades contigo, Apocalipse 16, verso 9 a 11. Os homens foram abrasados com grande calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, mas não se arrependeram para lidar em glória. O que você acabou de entender? E por causa de suas dores, diz o verso 11, e por causa das suas chagas, blasfemaram contra o Deus do céu e não se arrependeram de suas obras. Você percebeu que mesmo caindo as pragas, estas pessoas que não quiseram seguir a Deus, não vão se arrepender? Elas vão continuar blasfemando do nome de Deus, como a Bíblia diz? Com respeito àqueles que recusaram a graça de Deus e blasfemaram de seu santo nome, diz que nunca se arrependerão de suas obras para lidar em glória. Mas com respeito ao caráter de Deus, então foi dito em Apocalipse 16, 5 a 7. Dá uma olhadinha, eu faço questão de ler com você. Apocalipse 16, de 5 a 7. Meu querido, desde a entrada do pecado, nós nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Os anjos estão observando a nossa vida aqui, observam o que nós fazemos. A cruz de Cristo, a forma como Deus lidou com o drama do pecado e seu caráter, refletido no remanescente fiel, acabarão reivindicando o caráter de Deus ante todas as criaturas do universo de Deus. Disto resultarão as conclusões corretas às quais se chegará quando caírem as sete últimas pragas, as pessoas compreenderão claramente quem é o Deus a quem estavam servindo. Mas sobre quem caíram as sete últimas pragas? Agora veja, Apocalipse 16, verso 1 em diante. Então ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos sete anjos, Ide, derramai sobre a terra as sete taças da ira de Deus. Lembra-se no último estudo, quando estudamos que era a ira de Deus preparada sem mistura de misericórdia? O primeiro saiu, estou lendo o verso 2 do capítulo 16. O primeiro saiu e derramou a sua taça sobre a terra e apareceu uma chaga feia e dolorosa nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto e morreram todos os seres viventes que estavam no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizer, Justo és tu, ó Senhor, que és, que eras, o santo, porque julgastes estas coisas. Porquanto derramaram o sangue dos santos e de profetas, também tu lhes deste sangue a beber, são merecedores disso. E então ouviu uma voz do altar responder, Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são todos os teus juízos. O quarto anjo agora, no verso 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrazasse os homens com fogo. Verso 9. Os homens foram abraçados com grande calor e blasfemaram contra o nome de Deus que tem poder sobre estas pragas, mas não se arrependeram para lhe dar glória. Agora veja o quinto, eu faço questão que você leia, a quinta praga. O quinto anjo derramou a sua taça sobre onde? Sobre o trono da besta e o seu reino se fez tenebroso. Os homens mordiam as suas línguas de dor e por causa das suas dores e por causa de suas chagas blasfemaram contra o Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Agora veja o sexto. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então vi três espíritos imundos, semelhantes a Hans, saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Quem são esses três espíritos imundos que nós acabamos de ver aqui no momento da sexta praga? São espíritos de demônios que operam sinais e vão ao encontro dos reis de todo mundo a fim de congregá-los para a batalha naquele grande dia do Todo-Poderoso. Interessante isso, não é? Só que Deus faz uma pausa grande para falar a respeito desse momento em que vai cair a sexta praga. Esse momento em que acontecerão essa união, essa tríplice aliança de três poderes na terra. Nós vamos estudar ainda no próximo estudo quem serão esses três poderes. Agora veja o verso 15. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes. Para não andar nu e não se veja sua vergonha, temos que estar vestidos com as vestes de Cristo. Então congregaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Agora veja o sétimo anjo. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo, Está feito! E houve relâmpagos, vozes, trovões e um grande terremoto como nunca havia havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. A grande cidade fendeu-se em três partes e as cidades das nações caíram e Deus se lembrou da grande Babilônia. Babilônia, quem é Babilônia na palavra da profecia? Quem é esta? Deus se lembrou da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho da indignação de sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não mais se acharam. E sobre os homens caiu do céu, olha a sétima praga, caiu do céu grande saraivada, pedras que pesavam cerca de um talento. Sabe quanto é um talento? Cerca de 36 quilos. E os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga da chuva de pedra, porque a sua praga era muito grande. Vejamos então. A primeira praga, Apocalipse 16, 2, cai sobre a terra e os adoradores da besta. A segunda, Apocalipse 16, 3, a segunda praga cai sobre o mar. Apocalipse 16, 4 e 6, mostra a terceira praga que cai sobre os rios e as fontes das águas. Apocalipse 16, 8, diz que a próxima praga cai sobre o sol. Apocalipse 16, 10, a seguinte, sobre o trono da besta. Apocalipse 16, 12, sobre o grande rio Eufrates. Apocalipse 16, de 17 a 21, cai sobre o ar. As pragas expressam a ira santa de Deus contra aqueles que têm a marca da besta e sobre o trono da besta, o que prepara o caminho para a batalha do Armagedom. E divide a tríplice aliança do Espiritismo, que é a nova era, o catolicismo e o ecumenismo, que é o protestantismo apostatado. Isso está em Apocalipse 16, 3. No próximo estudo, vamos ver mais detalhadamente o que significam esses três espíritos imundos. Quem escapará das pragas? Apocalipse 15, verso 2 e 3. Vamos ler? E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta, a sua imagem, o número do seu nome e a marca da besta, e estavam em pé junto ao mar de vidro, e tinham as arpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, pois os teus juízos são manifestos. Deus é justo, e Ele protegerá os que o aceitarem, o aceitarem com seu dom e sua graça, oferecido com todo o seu amor. Os redimidos de Cristo, que aceitaram o selo de Deus e recusaram a marca do anticristo, não serão castigados com as sete últimas pragas. Os salvos louvarão ao Senhor por seu livramento. Haverá outra oportunidade para aqueles que recusam a graça? A Santa Bíblia diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. O Apocalipse 15, 7 a 8, diz que quando os sete anjos receberam as sete taças de ouro, cheias de cólera de Deus, o santuário onde Jesus intercede durante o juízo, lembra que nós estudamos sobre o santuário? O santuário de Deus onde Ele está intercedendo, fazendo juízo pelos salvos, se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os sete flagelos dos sete anjos. O que nos sugere que então haverá passado o tempo de graça e de preparação. Já não haverá mais acesso ao trono da graça para aqueles que tiverem a oportunidade de conhecer a Jesus. Durante a queda das pragas, sobre os ímpios que foram selados com o selo da besta, o Apocalipse 16, 9 diz isso, nos mostra que os ímpios não se arrependerão de sua desgraça. No entanto, muitos serão enredados por Satanás ingenuamente, pois não conheceram a Jesus para que assim tomassem uma decisão a favor do inimigo ou a favor de Deus. Que solene anúncio fará no final do juízo do selamento, demonstrando que haverá um momento em que se fechará a porta da graça e ele virá à terra como juiz? Apocalipse 22, 11 e 12. Antes de que você compreenda o que está escrito em Apocalipse 22, verso 11, eu gostaria que você se perguntasse o que é porta da graça, meu amigo. Eu gostaria que você pensasse que há seis mil anos o Senhor Deus está com a porta da graça aberta para o ser humano, oferecendo os seus dons, a sua salvação, o seu amor para todas as pessoas. O Senhor Jesus tem trabalhado durante seis mil anos por todos os seres humanos da terra e haverá o dia em que ele vai dizer, basta, está feito. Neste dia, nesta data, então, acontecerá isso que neste texto nós vamos ler agora. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Continue a purificar-se. Veja o verso seguinte. Eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. O que você acabou de entender? Deus vai dar a cada um segundo as suas obras. Isso não é coisa muito séria? Querido, isto mostra, este texto mostra, que daqui a alguns dias, o Senhor Jesus terá mostrado na terra um povo totalmente puro, puro e santo, e um povo completamente endemoniado, igual a Satanás. Isso pela própria escolha da pessoa, porque não aceitaram a Jesus como salvador. E depois do milênio? O lago de fogo e a enxofre. Lembra do nosso estudo sobre o milênio? Jesus mencionou a João, no Apocalipse, 15 vezes o lago de fogo, a fim de que compreendêssemos que isso constituía uma parte necessária do plano da salvação, para abolir o pecado e preparar um lugar seguro para o remanescente fiel. Pedro também fala disso ao declarar, porque o Senhor sabe livrar da provação aos piedosos e reservar sobre castigo os injustos para o dia do juízo. Isso está escrito em 2 Pedro 2, verso 9. Quando Pedro diz que serão castigados no dia do juízo, está destacando que Deus é justo. Não lança ninguém no lago de fogo sem que primeiro haja sido julgado e condenado, porque assim é o nosso Deus. Mateus 13, 40, 42 nos dá essa impressão. No Apocalipse 20, fica claro que o fogo não é agora, ou imediatamente a morte, mas sim depois do milênio. Mas as regras desse julgamento foram prefixadas com muita antecedência, que são as suas leis morais. Elas expressam a suprema vontade dele. Os quatro primeiros mandamentos da lei moral de Deus foi resumido por Cristo quando disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mateus 22, 37. Os seis últimos, ele resumiu dizendo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu sei que você conhece esse verso. Mateus 22, 39. Romanos 13, 9 também diz a mesma coisa. E para ficar claro que ele não estava abrogando a lei, ele ainda complementou afirmando o seguinte, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Você quer ler isso? Abra sua Bíblia em Mateus 22, 40. Mateus capítulo 22, verso 40. Por que é tão importante entender isso? Mateus 22, verso 40. Queridos, porque quando nós dizemos que as leis de Deus são só estas, são só amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, nós estamos dizendo que as leis foram abolidas. Mateus 22, verso 40 diz o seguinte, destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Caro irmão, agora pegue a sua Bíblia e estude Êxodo 23, 17. E perceba que realmente os quatro primeiros mandamentos são o que Deus espera que você faça por Ele, por Deus. E os seis últimos são o que você fará ao próximo para agradar novamente a Deus. No entanto, quando você entende o quarto mandamento, você está fazendo algo a Deus quando faz pelo próximo algo neste dia sagrado. Compreende? No sábado é possível fazer algo pelas pessoas. O que que cairá sobre os seguidores de Satanás quando sitiarem a cidade querida no final do milênio? Apocalipse 20, verso 9 e 10. Eu vou ler com você. Vá na sua Bíblia em Apocalipse 20. Eu gostaria que você compreendesse isso, porque tem que ficar muito claro na sua concepção e no seu entendimento. Apocalipse 20, verso 9 e 10. Quando então os ímpios, após o milênio, ressuscitarem e Satanás junto com seus anjos, o que que eles vão fazer? Olha, subiram, o verso 9 do capítulo 20. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida. Mas desceu o fogo do céu e os consumiu. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Você percebeu que quando eles investirem contra a cidade santa, estes ímpios serão destruídos junto com o originador do pecado, que é Satanás? Para quem especialmente está preparado este lago de fogo? Mateus 25, 41. Abra sua Bíblia, porque a Bíblia, nas palavras de Jesus, nos declaram, em Mateus 25, verso 41. Para quem está preparado este lago de fogo? Veja bem, olha só. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Percebeu? O lago de fogo não foi feito para os seres humanos, pois Deus não tem prazer em sua morte, não tem prazer na morte de nenhuma pessoa. Mas assim como o câncer tem que ser eliminado, ou do contrário se multiplicará até causar a morte e a destruição, o pecado, que é a transgressão da lei, tem que ser erradicado, do contrário, transtornaria o universo inteiro, até então ser intocável. Se insisto em contaminar-me com o pecado, é lógico que eu seja destruída juntamente com o pecado. Deus não pode permitir que o pecado contamine o novo reino dele, esse reino que ele vai estabelecer. Por isso acabará com o pecado, com o seu instigador e com os seus adeptos. Em Apocalipse 20, verso 15, dá uma olhadinha. Apocalipse 20, verso 15, é importante que você leia esses detalhes, porque isso esclarece bem na sua mente e na minha mente as coisas que Jesus deixou para nós. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Aqui em Apocalipse 20, verso 15, diz que os que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida, os que não aceitaram a Cristo, serão lançados no lago de fogo. Esse é o momento da ressurreição de todos os ímpios, de todos os tempos ressurgiram para agora, serem lançados no lago de fogo. Na sequência, a própria morte terá o seu fim, pois não será mais necessária. O que é o fogo eterno e suas consequências? Quando Apocalipse fala de um fogo eterno, faz numa linguagem que confunde aqueles que creem que este durará toda a eternidade. Felizmente, no mesmo livro se explica o que Deus quis dizer para que não tenha dúvida alguma a esse respeito. Deus não está dizendo que por 80 anos de pecado, alguém terá que arder milhões e milhões de anos na eternidade sem fim, pois quando o Senhor vier, dará a cada um, lembra o que nós estudamos? segundo as suas obras, Apocalipse 22, 12. O sentido exato é que desse fogo não se pode escapar, porque é um fogo de consequências eternas, irreversíveis. Se assim fosse um fogo eterno, Sodoma e Gomorra ainda estaria queimando até hoje. O que os adeptos do pecado experimentarão no lago de fogo? Apocalipse 21, 8. Eu vou ler com você. Olha só o que diz aqui. Mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos audúteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde de com fogo e enxofre, que é o quê? É a segunda morte. E em Malaquias 4, 1, diz que, vá abrir a sua Bíblia em Malaquias 4, 1. Eu faço questão com você, para que você entenda. Isso é muito importante para que não sobre dúvida. Malaquias, o último livro da Bíblia, Malaquias do Velho Testamento, desculpe, Malaquias 4, verso 1, diz, Certamente aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como restolho. E o dia que está por vir os abrazará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará o que mesmo? Nem raiz e nem ramos. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo de suas asas, e saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Agora veja o verso 3. Pisareis os ímpios, porque se farão o que? Cinza debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Meus queridos, se vão se fazer cinza debaixo dos pés, não vão ficar queimando para sempre? Só os vencedores em Cristo não morrerão. É a morte eterna que é dita aqui. Como dizem em Ezequiel 28, 19, sobre o altivo rei de tiro, figura de Satanás, que também será lançado no lago de fogo, jamais subsistirá. Nesse dia se cumprirá de forma irreversível a penalidade do pecado, que é a morte eterna. A Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. Ezequiel 18, 4. Portanto, nada de alma imortal. Agora, que partes do ser humano serão lançados no lago de fogo? Mateus 10, 28. Para frente um pouquinho, você encontra o livro de Mateus, o próprio Jesus explicando para você. Mateus 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Interessante isso. Sobre a besta e o falso profeta, a Bíblia diz que serão lançados vivos no lago do fogo. No estudo sobre o segredo da morte, vimos o que ocorre quando uma pessoa morre. E no estudo sobre a prisão de Satanás, você viu que os adeptos do pecado ressuscitarão depois do milênio e um a um saberá qual será sua pena no grande dia do julgamento dos ímpios, o lago do fogo. Portanto, é lógico que serão lançados corporalmente no lago do fogo. Depois que os adeptos do pecado e Satanás tiveram ardido no lago do fogo, o que acontecerá então? O que vai acontecer? Abra sua Bíblia em Apocalipse. Vai aí em Apocalipse para que você possa ver. O versículo, o capítulo 20, e verso 14. Dá uma olhadinha. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E ainda mais, aí em Apocalipse 21, verso 4. O que vai haver então daí para frente? Veja Apocalipse 21, verso 4. Eu faço questão de ler com você. Abra sua Bíblia. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois as primeiras coisas são passadas. Nós viveremos para sempre num lar de eterna felicidade, depois que Deus tiver purificado completamente essa terra. Serão momentos especiais em que você e eu e nossa família que aceitamos a Jesus, poderemos então um dia dizer Senhor, obrigado pela bênção da salvação, pela glória da salvação em Jesus Cristo. Meus queridos, o fogo não foi feito para você e para mim. Jesus não fez o mundo para que fosse desabitado. Um dia habitaremos novamente nesse mundo. Eu quero orar por você e por sua família agora. Quero pedir a Deus por você e por sua família. Quero pedir que Deus o abençoe para que saiba fazer a escolha certa. Vamos orar? Misericordioso Deus e Pai que estás nos céus, obrigada pela esperança da vida eterna, Senhor, porque daqui uns dias todo o mal terá terminado. Eu te peço que em nome de Jesus possamos fazer parte daqueles que guardam os mandamentos de Deus e tenha fé em Jesus. Não queremos participar das pragas, mas queremos ser os vencedores com Jesus Cristo, como Jesus Cristo venceu. Em nome dele rogamos e agradecemos. Amém. Deus abençoe você. Até o próximo estudo.